E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Only Play, estamos aqui hoje para falar sobre o passe de temporada, o quanto ele é importante para você novato que está começando agora e para você antigo também, nesse passe de temporada, vamos aqui para a gente ver ele, progresso, benefícios O meu ódio está cortando aí dentro ou não? Nesse passe de temporada aqui galera, vem uma coisa muito importante para vocês nele, que é a viagem da natureza, eu só vou lá nela e já volto para trás para não ver, cadê ela? Isso daqui ó, isso daqui só libera com passe de temporada, quem não tem não vai liberar, não sabe quando vai vir essa coisa para estar liberando para você, é liberada no nível 96 do passe que vai até março, que a viagem da natureza, você fala Play, mas vai liberar a viagem da natureza, nem naturalista eu tenho? Não importa que você não tenha, mas um dia você vai ter, por quê? Porque o naturalista está lá para você comprar ele a qualquer momento, você consegue comprar aí o seu naturalista para você conseguir usar essa viagem rápida na natureza, enquanto esse passe você não tem como você comprar ele, ele veio com esse passe de temporada agora, que custa 40 barras de ouro, que no caso vai te devolver 30, que você não comprou antes né, quem vai estar adquirindo agora Mas rala galera, rala muito para você conseguir esse passe, para você estar comprando esse passe aí e não estar perdendo ele, o vídeo de hoje é esse, especificamente para falar do passe que a coisa mais importante é esse passe de viagem rápida, você vai ganhar vários outros itens também, mas esse é o que eu quero deixar em destaque para vocês, porque pode ser que venha no outro passe, mas pode ser que nunca mais venha, então você não pode perder uma oportunidade dessa que é muito importante você ter a viagem rápida na natureza Eu falo para todo mundo aí que é o meu helicóptero, então fica um recadinho para vocês aí, espero que tenham gostado, play on play, tamo junto sempre, valeu!